A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri, Paraimano, realizou entre os dias 6 e 10 de novembro, a Expo Monteiro 2024. O evento contou com a participação de especialidades culturais, além de proporcionar a exposição de caprinos e ovinos. É muito importante para o criador, né? Porque a partir do momento que acontece esse tipo de evento, ganha o produtor, ganha o tratador, ganha o município que está realizando a festa, né? Com a questão de comercialização, ganha o comércio, ganha todo mundo. Além de ser uma festa, de ser divertida, tem a questão do recurso, né? É muito bom. Para a região é bastante importante, né? Traz as novidades que a gente tem no mercado, né? O produtor rural vai se atualizando a cada dia, em todas as áreas, né? Desde a questão da alimentação animal, a questão de equipamentos, novidades aí em equipamentos, em energia renovável, né? Energia solar e assim por diante, né? E a genética, aí a gente está vendo o plantel aí da genética, que tem melhorado bastante na região, né? Principalmente no setor de caprinos, né? É por aí. É muito importante, né? Aqui é o seguinte, aqui tem comércio, tem comércio de criação, tem conhecimento de raça, tem... Só tem vantagem, só tem vantagem. É o que está predominando hoje, né? É a caprilocultura. A exposição contou com diversos animais, e entre eles, alguns campeões, né? De outras exposições. A exemplo, de cabras leiteiras, aqui do Jailson Paulino, onde tem cabras aí campeãs, né? Teve cabra aí que é campeã do Nordeste, né? Em outras exposições. E ele, claro, está aí participando aqui da Expo Monteiro, neste ano de 2024. Nossos animais, a gente está praticamente há um ano, né? Somos novos ainda, e já tem conseguido bastante prêmios. Como cabrita campeã nacional, nós temos cabra no leite, campeã nordestina. Vamos sair com bons resultados aqui, que a gente já está vendo no leite, e também na pista. Então, assim, o capril Paulino vem vestindo no melhor de genética que tem no país, trazendo para a cidade de Prato, trazendo para o Cariri, trazendo para o Nordeste. A exposição reforça a importância da valorização da cabra leiteira e da cultura da criação de caprinos, onde atrai muitas raças do animal, e um público amante desta tradição. Era um animal que lá atrás era meio que desvalorizado. Há anos atrás, a gente, uma cabra boa, era quando dava meio litro, um litro de leite. Hoje a gente tem a produção aí média dos animais de 10 quilos de leite. Tendo animais que se destacam com 12 quilos a mais. Então, tem se valorizado, graças a uma iniciativa também do governo do estado, que compra a produção do leite. Então, assim, é uma coisa que a gente vê aí, que cada dia vem crescendo e vem crescendo muito. Hoje só se fala na caprinocultura, que é o que se diz. Vamos dizer, a cabra de leite, que é quem está comandando o churro. Antigamente tinha expulsão, e tem várias expulsões, expulsões grandes, com todo tipo de animais e materiais, impreventos, agrícolas, tudo. Aqui não, aqui é só cabra de leite e ovelha hoje. Sou da capital da cabra de leite, a prata. A prata é a capital nordestina da cabra de leite, sabia? É onde está o melhor rebando do nordeste e da prata.